Salve minha rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam maravilhosamente bem. Vamos falar sobre um certo duelo no ataque do Atlético? Porque hoje, se a gente for pensar no meio pra frente do Atlético, eu acho que tá tudo muito bem definido ali. Eric Fernandinho de volante, Christian Zappelli de meias, aí você tem Canob e Maestriani mais à frente. Mas o Maestriani, eu zero questiono. Acho que o Maestriani é um dos melhores jogadores desse início de temporada do Atlético. Um bom finalizador, um cara que vem saindo da área com muita eficiência, vem construindo com muita eficiência, vem criando cenários ali bem interessantes a todo momento. Então, essa conversa não é sobre o Maestriani. Essa conversa é sobre o companheiro do Maestriani. Porque, na teoria, é um encaixe meio óbvio. É um encaixe que você tem o Maestriani mais centroavante, e um encaixe que você tem o Canob se movimentando mais, sendo esse cara da aceleração. A grande questão é, mediante a loucura e a falta de eficiência do Canob, a gente começa a questionar essa titularidade do Canob. Ah, Thiago, mas há pouco tempo você falou que o Canob era muito importante, e continua sendo. Por exemplo, você teve o Canob sofrendo a falta do gol, o que deu pra gente essa vantagem pra final do Campeonato Paranaense, pro segundo jogo, né? E foi um gol muito importante. Uma jogada que o Canob tira ali do bolso. A grande questão é, ao mesmo tempo que é esse cara que gera a jogada do gol, podemos dizer assim, A gente tá falando também de um jogador que errou basicamente o jogo inteiro. Um jogador que teve a chance de abrir o placar e perdeu. E o grande ponto é, volto a repetir, não é sobre o que o Canob produz. É sobre o que o Canob deixa de produzir. O que ele produz é positivo. O que ele deixa de produzir é muito considerável. É muito expressivo. Perde muita bola. Como eu disse, desperdiça muitas chances. E isso pode ser muito nocivo pro Atlético ao longo do ano. Isso pode ser muito problemático pro Atlético ao longo do ano. Aí você fica se questionando. Em questão de característica, talvez realmente seja ali o melhor Mastriani e Canob. Um jogador mais fixo, Um jogador mais de área, Outro jogador de mais movimentação, Outro jogador mais de abrir caminhos, abrir espaços. Beleza? Concordo com vocês. Mas o grande ponto é, Vale a pena ter esse encaixe? E ter um cara que, Você sabe que no momento decisivo, Não vai te oferecer o que você precisa? Um cara no momento decisivo, Não vai te entregar o que você precisa? Eu fico perguntando aqui, Qual foi o grande jogo que o Canob decidiu? O grande jogo que o Canob decidiu foi o confronto contra o Bolívar, Que ele dá uma assistência e sofre um pênalti. Beleza? Vai bem, faz gol no Maracanã. Mas cara, foram dois fracassos do Atlético. Então a impressão que dá, É, o Canob pode ser uma peça importante. Mas enquanto o Atlético depender do Canob, Até por ser um Canob que tá muito mais perto do erro do que do acerto, O Atlético tá muito mais perto do fracasso do que do sucesso. O Atlético não pode depender de Agostinho e Canob. E hoje, acho que o Canob não deveria ter essa vaga confortável no time titular. Até você levando em consideração o desempenho de outros pontos. O Coelho entra num outro jogo, Acho que vai melhor do que o Canob. Contra o Operário. Aí você tem o Romeu Benítez, Que deixou uma impressão melhor do que a gente tá vendo o que o Canob deixou. Então acaba sendo um cenário ali, Que a gente começa a ver muitos pontos de interrogação em relação ao Canob. Acaba sendo um cenário ali, Que o Canob gera mais dúvidas do que certezas. E um titular não tem que gerar isso. Um titular tem que gerar mais certezas do que dúvidas. Contra a ponta é esse momento do Canob, Que é um momento sempre muito bipolar, De contribuições constantes, Mas de erros consideráveis. Você tem um Pablo, Que pode não ter feito, por exemplo, Um grande jogo contra a equipe do Maringá, Mas já são três gols na Era Cuca. A gente tá falando de uma Era Cuca de quatro jogos, O Pablo já marcou três gols. O único jogo que o Pablo não marca gol, Foi o segundo jogo contra a equipe do Operário. Que foi um a zero gol ali do Bruno Zapeli. Contra o Londrina, o Pablo marca. Contra o Operário no primeiro jogo, O Pablo faz o gol da vitória. E agora contra o Maringá, o Pablo faz o gol da vitória. O Pablo é o jogador mais decisivo da Era Cuca até agora. O Pablo não é esse cara de aceleração, O Pablo não é esse cara de velocidade. Então um encaixe com o Maestriani, Seria um encaixe mais fixo, Um encaixe com o Maestriani, Seria um encaixe de menos mobilidade, De menos movimentação. Você teria um encaixe com o Maestriani mais duro. Um 4-4-2 mais duro, Que naturalmente você precisa mais das movimentações dos meias, Mais da movimentação e aparição na frente, Dois laterais. Mas por que a gente cogita ter Maestriani e Pablo juntos? Porque eu acho que são dois jogadores, Que primeiro, Te aproximam do gol. O Atlético é um time que não tem tanto gol. Se o Atlético tivesse mais gol, Eu quando eu digo mais gol, Os volantes fizessem mais gol, Os meios fizessem mais gol, Tivesse jogadores no banco que saíssem e oferecessem gol, Talvez a gente não olhasse com um olhar tão crítico em relação ao K9. Mas não tem tanto gol. Então você tendo um ataque com Maestriani e Pablo, Você está mais perto do gol. E sempre importante lembrar que o Pablo também não é esse atacante fixo, E o Maestriani também não. Você teria dois camisas 9 como titulares na teoria? Você até teria. Mas você teria dois jogadores, Primeiro, Com boa movimentação, E com inteligência na movimentação. É algo que você começa a entender conforme o jogo acontece, É que às vezes você não precisa se movimentar muito, Mas você precisa se movimentar certo. Então um Pablo, Um Maestriani, Pode abrir espaço para um Eric vindo de trás, Para um Zapele, Para um Christian. São jogadores que eu acho que são voluntariosos o suficiente, Para serem peças ali para pressão, Para serem peças ali para incomodar a defesa adversária, Provocar a defesa adversária ao erro, E jogadores com mais capacidade de finalização. Ou seja, Em jogos que a partir de agora, Conforme as principais competições vão começando, Tendem a ser jogos muito mais equilibrados, A tendência é que a gente tenha, Tanto Pablo, Quanto Maestriani, E jogadores que eu repito, Que nos aproximam de gol, Decidindo jogos, Sendo ainda mais importantes. Porque um gol perdido no Campeonato Paranense, A gente consegue contornar. Um gol perdido na Copa Sul-Americana, Já é mais difícil. Um gol perdido no Campeonato Brasileiro, Já é mais difícil. Um gol perdido na Copa do Brasil, Já é mais difícil. Então, Eu acho que o Atlético não está nem preparado, Eu acho que nenhum time está preparado, A perder tanto, Quanto o Canobio, Oferece ali, De deixar o Atlético, Ganhar algumas jogadas que parecem óbvias. Deixar o Atlético de ganhar alguns cenários ali, Que parecem ser cenários naturais ali, De você chegar, De você fazer um gol, De você entregar uma assistência. São muitos erros de decisão no último terço, Que acabam comprometendo a formação desse resultado. São muitos erros no último terço, Que acabam atrapalhando a formação do resultado do Atlético, Como foi no último jogo. Se o Canobio faz aquele gol, O jogo se desenha de uma maneira completamente diferente. Imagina se a gente vai com dois gols de vantagem, Para o segundo jogo da final. Uma vantagem muito mais confortável. Então, No final das contas, É um bom Agostinho em Canobio? Óbvio que é um bom Agostinho em Canobio. Mas eu acho que, Nesse momento, Entre Pabllo e Canobio, Eu testaria o Pabllo, Eu testaria até o Romeu Benítez, Para ver, Assim, Quanto o Canobio oferece, E quanto esses jogadores oferecem, Começando a titular. Porque é importante a gente deixar claro, O negócio é começar no banco, Outra coisa é começar a titular. Valeu, meu pessoal. Tamo junto a nós. Forte abraço. Valeu.